Bom dia a todos e todas, quero saudar com muita alegria e com muito respeito a nossa presidenta Dilma, saudar o presidente da Câmara, Marcos Maia, saudar o presidente do Senado, José Sarney, saudar o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas e saudar toda a sua equipe, todos os secretários, saudar a ministra Gleice e assim saudar a todos os ministros e ministras aqui presentes. Quero saudar também aos parlamentares, aos parlamentares federais, estaduais, aos representantes dos governos dos estados, aos governadores e saudar também com muita alegria, com muito carinho, aos companheiros e as companheiras dos movimentos sociais, das FETRAFs estaduais, da CONTAG, da Via Campesina, da UNICAFs, todos os nossos companheiros do cooperativismo que se faz aqui presente. Em primeiro lugar, para nós, é sempre uma alegria, é sempre um momento de reflexão e de celebração participar do lançamento do Plano Safra. Ao mesmo tempo, por que reflexão? Porque o Plano Safra sempre acontece, os lançamentos das medidas, após o longo processo de mobilização e de negociação e de negociação de todos os movimentos sociais e sindicais que atuam no campo brasileiro. E por isso, faz a gente pensar, de fato, como é que esse nosso setor tão importante para a produção de alimentos e para a economia desse país vem avançando e quais os avanços são, de fato, significativos para a gente consolidar esse setor tão importante para a população brasileira. E aí a gente reflete, sim, claro, temos avanço nos últimos dez anos, esse reconhecimento hoje desse setor, um conjunto de políticas públicas que já foram aqui colocadas pelo nosso ministro, também pelo companheiro da Via Campesina, que é o crédito, cada vez mais aumentando o volume, que é os seguros, é a questão da assistência técnica, temos uma lei geral do ATÉ, estamos aprendendo e repensando e vendo as formas de, de fato, superar esse grande desafio que é a assistência técnica, que é tão importante, de fato, para a produção de alimentos. Temos, temos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, é uma revolução, o PAA, a luz para todos, a água, para o consumo humano, a habitação, o desenvolvimento territorial, hoje a gente debater e repensar as nossas políticas a partir do território, o crédito fundiário. São infinidades de programas, de ações que enriquecem a cada dia a nossa luta, a nossa ação e faz a gente pensar que, de fato, realmente a agricultura familiar e camponesa é importante, sim, para o desenvolvimento deste país. E nesse momento não dá só para a gente celebrar e para a gente trazer aqui os avanços. É preciso dialogar que, pelo menos para a FETRAF Brasil, é essa a oportunidade que estamos tendo com a nossa presidenta Dilma. de dizer que, nesse momento, a agricultura familiar e camponesa precisa superar grandes desafios no que diz continuar produzindo nem só 70% dos alimentos, mais alimentos para garantir a soberania, a segurança alimentar e nutricional da nossa população e de outras populações do mundo afora. E, para isso, é preciso pensar, presidenta, e é preciso que esse setor tenha sempre uma prioridade de toda a concepção de desenvolvimento deste governo, governo, do núcleo de governo, que aí nós temos pontos centrais que a gente precisa dialogar aqui nesse momento e refletir e ver como a gente vai enfrentar e repensar e pensar esse setor para as próximas décadas para os próximos anos para o desenvolvimento do Brasil. Brasil. O acesso à terra, é preciso a gente dialogar isso e enfrentar os problemas dos conflitos que tem no campo, dos instrumentos de governo que cuidam dessa política que hoje é preciso repensar, reestruturar e dialogar, porque essa é uma política importante. Um país que quer acabar com a miséria e um país que quer continuar sendo a riqueza que o Brasil tem hoje, a importância que o Brasil tem no cenário mundial. É preciso ter claro essas políticas. Nós estamos vivendo hoje um grande desafio que são o debate, que são as políticas para que, de fato, a gente possa enfrentar a convivência com o semiárido, a estiagem, que é a questão da água para a produção. Não dá para a gente tratar e debater as questões como essa tão importante, de um insumo tão importante para a produção no semiárido brasileiro e também hoje já em algumas regiões do país, só simplesmente quando temos as estiagens. É preciso que nós se juntem, que o governo e que as organizações sociais para a gente repensar, porque nós temos exemplos muito concretos. Se você vai hoje na região do semiárido, lá no Vale do São Francisco, você vê um lado com a riqueza produzindo frutas, produzindo alimentos para exportar, mas, do outro lado, você tem propriedades que não têm água, que não têm condição de produção. fica ali buscando alternativa e a gente sabe que o problema da água, que a gente ter água, ter distribuição de água e formas de captação de água é o que vai, de fato, recuperar a capacidade produtiva da região Nordeste, do semiárido brasileiro e é isso que a gente precisa enfrentar para, de fato, fortalecer esse setor. Não temos dúvida que, nesse momento, é preciso repensar toda a nossa política e reestruturar a nossa política de crédito da agricultura familiar, até porque nós crescemos, ministro, nós avançamos e nós temos que enfrentar a nova realidade e que ruralidade nós temos hoje e que cenário político nós temos hoje para, de fato, a gente trazer políticas onde os nossos agricultores e as nossas agricultoras têm acesso. Nós precisamos que aqueles que nunca tiveram acesso possam ter e aqueles que já tiveram possam ter muito mais ainda. Então, isso é um grande desafio, sem contar com o nosso modelo de produção. Nós precisamos produzir alimentos cada vez mais saudáveis e aí não é uma responsabilidade só da agricultura familiar. Tem que ser uma responsabilidade de toda a agricultura que produz alimento nesse país. Nós temos que ter, de fato, a responsabilidade de conservar, de preservar e de produzir alimentos saudáveis para a nossa população. E isso é o grande desafio dos próximos anos. E, sem dúvida, a inclusão socioprodutiva para a nossa juventude. Porque, todo dia, eu, como agricultora familiar do semiárido, como dirigente sindical, eu fico pensando e como será o campo nos próximos 10, 20 anos? Quem estará? Quem estará lá? Quem vai estar produzindo alimento? O que precisamos fazer para que, de fato, a gente consiga ter a sucessão para as nossas propriedades? Esse é um grande desafio nosso, das organizações sociais e muito mais ainda do governo, que é quem tem a responsabilidade de implementar e desenvolver a política. Presidenta, nós acreditamos no futuro. Nós acreditamos em um Brasil cada vez melhor, melhor para todos e para todas. E é por isso que nós estamos aqui nesse Plano Safra, dialogando com alegria e trazendo também essas questões que são preocupantes para o futuro do nosso país. E aí eu quero trazer três questões que são fundamentais. Não dá para a gente continuar tendo o Ministério do Desenvolvimento Agrário com essa estrutura que ele tem hoje. É preciso reestruturar, é preciso fortalecer, é preciso dar as condições para que esse Ministério possa acompanhar o desenvolvimento das políticas e possa, de fato, ajudar que todos os agricultores, que todas as pessoas que, de fato, precisam ter acesso às políticas, eles possam ter. Mas hoje não é o suficiente, não dá para contar. Sem isso também não dá para deixar a agricultura familiar, de fato, a gente vai discussando, tem envolvimento, tem participação. Mas a Embrapa precisa ter uma participação fundamental da agricultura familiar nessa empresa, na participação dessa empresa e que, de fato, a gente tenha a agricultura familiar com acesso à pesquisa e à tecnologia para a gente ter a condição de produzir em cada canto desse país, em qualquer situação que seja climática, que seja as situações da diversidade que é esse grande Brasil. Para isso, nós queremos contar com essa sensibilidade do governo e buscar esse novo momento de desafio e superar esse grande desafio. Encerro aqui a minha participação dialogando com os companheiros e com as companheiras de todas as organizações sociais desse país, que é preciso cada vez mais a gente ter unidade, a gente buscar essa unidade fundamental para o avanço, como também é preciso cada vez mais a gente ter o compromisso desse país, desse governo com esse país, que para ter um Brasil sem miséria, um Brasil sem fome, é preciso ter agricultura familiar fortalecida, é preciso ter terra para produzir e é preciso, de fato, quem pensa em um desenvolvimento com a concepção de sustentabilidade, é preciso valorizar esse setor e é preciso entender que, para termos um Brasil rural com gente vivendo com dignidade, é preciso fortalecer e valorizar cada vez mais a agricultura familiar e camponesa. Muito obrigada. Convidamos a fazer uso da palavra o presidente da CONTAG, senhor Alberto Broca. Nosso bom dia a todos os presentes neste grande ato. Saúdo de modo muito cordial a nossa presidenta Dilma Rousseff, ministro Pepe Vargas, presidente do Senado, presidente da Câmara, a ministra Gleisi. Saúdo todos os parlamentares, senadores, senadoras. Saúdo os deputados federais, no nome do deputado Assis do Couto, coordenador da Frente da Agricultura Familiar, os ministros, ministras. Saúdo aos apartamentos brasileiros, meus colegas de movimento social, o Leandro. Saúdo a FETRAF na pessoa da Elisângela. Saúdo aos agricultores, trabalhadores rurais aqui presentes. os nossos diretores e diretoras das federações de todo o Brasil, da CONTAG, e dizer que para nós é um momento muito alegre, sem dúvida nenhuma, um momento muito importante para a agricultura familiar brasileira. Falar por último tem vantagens e desvantagens, porém, é impossível não repetir algumas coisas. Em primeiro lugar, ministro Pepe Vargas, é o maior plano safra da agricultura familiar já lançado no nosso Brasil. E por isso nos remete, neste momento, algumas brevíssimas reflexões da importância da agricultura familiar para o Brasil. Onde nós temos a agricultura familiar, nós temos desenvolvimento, temos sustentabilidade, temos produção de alimentos. Já foi dito aqui, quase 70% dos alimentos produzidos no Brasil. Mas nós também temos produção de cultura, temos produção e reprodução de saberes, temos produção, reprodução dos nossos sistemas, temas de valorização da nossa gente, da nossa cultura, tão importante para o nosso país. Por isso, a agricultura familiar desempenha um papel que vai muito mais além da produção de alimentos. Ela desempenha uma agricultura com gente, gente no campo, comunidades, escolas, saberes, desenvolvimento, preservação ambiental. Portanto, investir na agricultura familiar é investir no nosso futuro. Portanto, nós queremos valorizar sempre mais a agricultura familiar. Pensar muito na sucessão rural para que, dos desafios que nos espera daqui a 10, 15, 20 anos, para que a gente possa fortalecer esse sistema. Feliz de um país que preserva a sua agricultura familiar, preservará a sua cultura, preservará a sua gente, não terá problemas de segurança alimentar, porque é ela que verdadeiramente faz a segurança e a soberania alimentar. E é muito importante essa conquista do Plano Safra para que a gente possa fortalecer a agricultura familiar. Portanto, ministro Pepe Vargas, o vosso anúncio de nós termos 18 bilhões de reais para custeio e investimento, quase 23 bilhões para o conjunto das políticas. Queria ressaltar aqui a questão do seguro agrícola, tão importante sobre a proteção da agricultura familiar. A assistência técnica, os limites dos recursos. Queria valorizar muito o Pronaf semiárido, o microcrédito e também o mais alimento, para que o conjunto dos agricultores familiares que formam esta agricultura familiar, todos eles, sem dúvida nenhuma, eles possam ser beneficiados. A assistência técnica, presidenta, é os pilares que garantirá o sucesso de todas essas políticas. Portanto, apesar dos mais de 500 milhões, meu caro Júlio Zoé, nós queremos lutar para a universalização da assistência técnica em todo o Brasil, para que todos tenham acesso à assistência técnica. Portanto, para que essas políticas se concretizam, o nosso grande desafio é que elas possam chegar realmente aonde as pessoas vivem. Por isso é importante um Estado forte. Por isso é importante o fortalecimento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ministro, para que ele possa chegar em todos os rincões do Brasil. Porque nós não passamos do anúncio, nós passamos agora a todos, governos estaduais, governos municipais, todos os ministérios envolvidos, nossos movimentos, fazer com que essas políticas realmente cheguem lá de atrás do muro, aonde as pessoas vivem, aonde as pessoas morrem. Portanto, o fortalecimento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, para que ele seja o grande instrumento do governo para poder as políticas serem desenvolvidas. E aí nós concordamos plenamente de instrumentos importantes, ministro Mendes Ribeiro, como da Conab, que ele possa ser fortalecido, que através deles é que políticas das compras governamentais e tantas outras se viabilizam no nosso país. nosso grande desafio com a sustentabilidade da agricultura familiar. Por isso, nós precisamos da nossa Embrapa, cada vez mais forte, mas cada vez mais voltada para a agricultura familiar. Mais voltada para esse universo de mais de 4 milhões de propriedades no nosso Brasil. colocando a pesquisa a serviço da sustentabilidade para que nós possamos produzir conhecimento. E esse conhecimento chegar na agricultura familiar para termos um modelo de produção verdadeiramente mais sustentável, com menos venenos, com menos agrotóxico, para que o país possa perder o título de campeão de agrotóxico a nível mundial. Por isso, queríamos colocar, nesse momento, ao encerar a nossa mensagem e as nossas palavras. Estamos muito contentes com o que estamos até agora, mas nós não vamos nos conformar com isso. Nós queremos muito mais. Queremos continuar, cada ano, sendo anunciado o maior plano safra da agricultura familiar. Por isso, querida Presidenta, o acesso à terra, à reforma agrária, ela é importante para que a gente aumente a agricultura familiar, para que a gente expanda no nosso país a agricultura familiar e possamos enfrentar os grandes desafios que nós temos hoje, além da sucessão rural, a regularização fundiária, que faz com que tantos e tantas famílias não tenham acesso a essas políticas porque não chegou até eles a tão sonhada regularização fundiária. Um grande abraço e o nosso compromisso de continuar lutando. Para isso, ao encerar mesmo, gostaria de que a gente continuasse a preservar no Brasil esta conquista da nossa negociação e construção de políticas públicas através do Grito da Terra, das marchas, das pautas de todos os movimentos, para que esse ato democrático de entrega de pauta, de construção coletiva dessa política pública possa ser um avanço que nunca mais possamos retroagir, mas sempre avançar com a participação social. Muito obrigado. Aplausos Neste momento, convidamos a Senhora Presidenta da República a proceder à assinatura do decreto que regulamenta o artigo 19 da Lei nº 10.696 de 2 de julho de 2003 que institui o programa de aquisição de alimentos e o capítulo 3º da Lei nº 12.512 de 14 de outubro de 2011 que dispõe sobre o tema. Aplausos Com a palavra, Senhora Presidenta da República. Aplausos Eu queria iniciar cumprimentando o presidente do Senado, senador José Sarney, cumprimentar o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia, senhores chefes de missão diplomática acreditado junto a meu governo, senhoras e senhores ministros de Estado, cumprimentando o ministro Pepe Vargas e a ministra Gleice Hoffmann e o ministro Mendes Ribeiro, eu cumprimento a todos os ministros aqui presentes. Senhor Afonso Florenci, ex-ministro do Desenvolvimento Agrário, senhores governadores, Ricardo Coutinho da Paraíba, Vilson Martins do Piauí e Tionviana do Acre, senhoras e senhores senadores, senadora Ana Amélia, senador Assir Gurgax, senador Cacildo Maldaner, senador Sérgio Souza e senador Valdir Raup. Senhoras e senhores deputados federais presentes, Assis do Couto, Assis Carvalho, Beto Faro, Bongás, Celso Maldaner, Edinho Araújo, Gilmar Machado, Henrique Fontana, Jesus Rodrigues, José de Filipe, Leonardo Monteiro, Lucis Schwainack, Marcon, Marina Santana, Nelson Marquezelli, Padre Tom, Paulo Ferreira, Paulo Maluf, Raimundo Gomes de Matos, Ronaldo Zucchi, Rosana Ferreira, Valmir Assunção e Wellington Fagundes. Senhor Jorge Chediac, coordenador residente do Sistema das Nações Unidas no Brasil, senhor Hélder Muteia, representante da FAO no Brasil, senhor Alberto Broc, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, Contag, senhor Leandro de Freitas, representante da Via Campesina, senhora Elisângela Araújo, coordenadora geral da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar, FETRAF, meu caro Alex Atala, meus caros trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar, senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas, é com grande orgulho que apresento às agricultoras e aos agricultores familiares do Brasil o Plano Safra 2012-2013. O ministro Pepe fez uma apresentação para nós, mas eu gostaria de fazer algumas considerações sobre o Plano. É importante sinalizar que nós fizemos uma avaliação das políticas existentes. Isso é importante para nós percebermos os caminhos pelos quais nós devemos avançar. Nós ouvimos as demandas dos movimentos do campo, não só as demandas, mas também as sugestões e propostas. Identificamos os aprimoramentos necessários e chegamos hoje ao anúncio de ações que nos permitirão aumentar a produção sustentável de alimentos de qualidade e fortalecer ainda mais a nossa agricultura familiar. Quando olhamos para os últimos planos safras, vemos o quanto avançamos nessa questão do fortalecimento da agricultura familiar no Brasil. Acredito que essa seja uma das políticas mais importantes quando a gente considera seu aspecto social e seu aspecto econômico. Nesse período que nós fizemos a análise, nós avançamos muito. O Brasil tem uma política de crédito para a agricultura familiar e nós organizamos um conjunto de políticas que mudaram o patamar da produção e da renda de milhões de agricultores familiares assentados da reforma agrária e povos e comunidades tradicionais. Como disse os representantes aqui dos agricultores, nós temos ainda muito a avançar. Mas tem alguns instrumentos que nós temos de considerar como sendo decisivos para a alteração que nos últimos anos nós percebemos na agricultura. Eu acredito que a política do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos e a Política Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, são dois instrumentos fundamentais para dar continuidade à produção do pequeno agricultor, do agricultor familiar no nosso país. Acredito também que o acesso ao crédito, que é um instrumento fundamental, foi algo decisivo. Sem sombra de dúvida também, nós modificamos de uma forma sistemática o campo brasileiro em termos das condições de vida. Eu lembro quando no Brasil havia um problema seríssimo, que era a ausência de luz elétrica nas regiões do setor rural brasileiro. Na verdade, o Brasil para todos é eminentemente um programa rural. O Brasil para todos, desculpe, luz para todos. É eminentemente um programa rural. Era lá que não tinha energia elétrica e era lá no campo brasileiro que não tinha ninguém obrigado a colocar energia elétrica. A alteração no luz para todos é, sobretudo, uma obrigação do Estado Nacional de fazer isto, de levar as regiões mais remotas do país à luz elétrica e acabar com os candeeiros. Eu acredito que nós temos sempre de querer mais, nós temos sempre de querer ampliar e, ao mesmo tempo, consolidar o que já atingimos. Eu tenho certeza que o Plano Safra 2012-2013 vai ser decisivo para essas novas conquistas desse período. Nós estamos tomando algumas providências. Primeiro, nós estamos colocando mais recursos. Há um custo mais baixo do que a safra passada. Serão 18 bilhões de reais para financiar a safra atual. Nós aumentamos o limite de financiamento para todas as linhas de custeio, investimento e comercialização. Nós fizemos um processo que é muito importante quando se trata de agricultura, da agricultura familiar, que é, em todos os casos, a nossa taxa de juros será menor ou igual a 4%. Portanto, uma taxa de juros negativa. E eu acho muito importante nós reproduzirmos conquistas e ampliamos essas conquistas. Eu me lembro muito bem quando se discutia, quando se discutimos o PGPAF, o Programa de Garantia de Preço da Agricultura Familiar. Este programa de Garantia de Preço da Agricultura Familiar foi um elemento essencial para que nós tivéssemos um processo de seguro no Brasil. E essa segurança era frente a riscos de desastres climáticos, quanto também ao preço de produção e as flutuações do mercado. Por que isso? Porque também isso dava sustentabilidade. Combina crédito com juros baixos para custeio, investimento e distribuição. Com o seguro agrícola e com uma política de compras, você tem uma garantia para aquele pequeno agricultor familiar, para ele e sua família produzirem sem, a cada ano, terem o susto ou de uma mudança de preço ou de um problema climático. Por isso, para nós, proteger a renda dos agricultores, garantir que ele e sua família tenham condições sustentáveis na sua pequena propriedade, eu diria assim, é o cerne do Programa de Agricultura Familiar, que desde o governo do presidente Lula, nós viemos construindo, cada ano colocando mais um tijolo, cada ano colocando mais um avanço, através de um diálogo sistemático com os movimentos. Esse diálogo sistemático tem encontro marcado com o governo, um encontro marcado em que nós abrimos um processo de discussão com todos os movimentos sociais, escutamos, atendemos sempre mais uma coisa, atendemos e escutamos muito as sugestões, porque sabemos que elas contribuem para cada vez melhores tijolos. Eu queria dizer que nós ampliamos a cobertura oferecida pelo Seguro da Agricultura Familiar, e vocês podem notar que o Gilberto bateu palma, porque ele é o responsável por receber vocês e escutar todas as demandas de forma sistemática. Isso é só um parênteses. E aumentamos o valor do garantia safra, que estará, a partir de agora, acessível a agricultores do Brasil inteiro. Quanto à garantia de preços, nós vamos garantir o custo de produção, como o Pepe mostrou, acrescido de 10%. Com isso, eu acredito que nós chegamos a um patamar muito importante. No PAA, eu queria destacar um elemento, porque eu acho que o PAA, se nós formos dar uma sugestão, mostrar uma tecnologia para qualquer outro país, eu acho que essa tecnologia estaria no PAA e no PNAE, que é como nós conseguimos dar sustentabilidade à produção, garantindo a compra, e garantindo que aquela família que lá investiu não vai ficar sem lugar para colocar o seu produto, sem quem comprar. E aqui eu acho que é muito importante, não só o aumento do limite para o agricultor, mas eu queria dizer o seguinte, no programa de aquisição de alimentos, nós incluímos compras institucionais. Com isso, eu estava sentada, até o presidente da Câmara disse para mim, vai faltar produto. Eu não acho que vai faltar produto, porque a compra governamental amplia o mercado. Nós garantimos um mercado maior, um mercado seguro. Mas considerando o 70% que ela já fornece, o que nós estamos garantindo é que uma parte desse 70% não corra risco de mercado, seja, de fato, uma garantia. E que os prefeitos, governadores, o governo federal, possa atender consumo de hospitais, consumo de restaurantes universitários, sistema prisional, unidades militares, com produtos da agricultura familiar. Eu até não precisava de ficar reiterando isso, porque eu sei como agricultor e agricultora têm muito interesse nesse processo, porque garante o mercado, diminui o risco. Mas eu queria dizer também que nós temos muito interesse na expansão, no programa nacional de aquisição de alimentos para as escolas. Nós temos muito interesse que a agricultura familiar seja o grande fornecedor. Primeiro, porque diminui o custo de distribuição, porque geralmente o agricultor familiar está ali no entorno. Segundo, porque cria vínculos comunitários. E terceiro, pela qualidade também dos produtos da agricultura familiar. Eu quero falar também aqui de sustentabilidade. O Brasil pode afirmar que tem produzido cada vez mais alimentos, sem deixar de preservar suas riquezas. E nós estamos aumentando todas as linhas de financiamento que apoiam práticas, e o ministro Pepe mostrou isso, práticas agroflorestais, como é o caso do chamado Pronafloresta. E também nós estamos ampliando os instrumentos para capacitar o manejo sustentável e a gestão ambiental da propriedade. Nós vamos atender 450 mil famílias com assistência técnica e extensão rural. E vamos buscar oferecer as melhores práticas. Aqui eu quero fazer um parêntese também. O governo sabe que tem três eixos que são fundamentais para a agricultura no Brasil. O primeiro, assistência técnica. Nós temos de difundir de forma específica, que é de forma a assegurar, através ou de protocolos, ou de melhores práticas, ou de pacotes tecnológicos, o conhecimento que foi acumulado, seja pela Embrapa, seja pela rede institucional de pesquisas nesta área no Brasil, seja por institutos privados. Para fazer isso, a questão da assistência técnica no Brasil é uma questão essencial. Eu disse no dia do lançamento do Plano Safa para Agricultura Comercial que nós íamos lançar uma agência, uma empresa, mas nós vamos lançar um órgão específico para assistência técnica e extensão rural centralizada. As outras duas questões que têm de estar na nossa pauta em termos de difusão é a questão da armazenagem no Brasil, armazenagem e a questão da irrigação. O governo também fará uma política nacional de armazenagem e uma política nacional de irrigação. E aí, vários ministérios vão estar envolvidos para que a gente consiga a maior eficiência nessa política. Por exemplo, no caso da irrigação, as políticas do Ministério de Integração Nacional. E eu queria dizer que eu reitero aqui a mesma coisa que eu disse no Plano Safa da Agricultura Comercial. Se for necessário mais de 18 milhões, porque a demanda dos agricultores familiares foi além dos 18 bilhões, eles terão mais 18 bilhões. De outro lado, nós continuamos extremamente empenhados com o seguinte fato. Durante anos e anos, as famílias dos agricultores familiares viram seus filhos e filhas saírem do campo, ir para a cidade para poder estudar, para ter uma vida melhor. Eu quero dizer que o governo tem um rigoroso compromisso com a questão da garantia de educação de qualidade. E aí, nós temos toda a política do Promacampo, que foi desenvolvida com vocês. Nós temos todo o interesse na questão também do Minha Casa Minha Vida no campo. Nós sabemos o quanto é fundamental as mesmas condições de vida. O acesso à internet também, vocês sabem que nós temos um empenho especial com a questão de levar a internet ao campo. É uma política desenvolvida pelo ministro Paulo Bernardo. Finalmente, eu queria dizer que, para nós, que temos esse compromisso em erradicar a pobreza de nosso país, é absolutamente estratégico a política levada para o pequeno agricultor familiar. Sabemos que a pobreza extrema no nosso país, ela tem uma face. Essa pobreza mora, principalmente no campo, mora nas grandes cidades também, mas ela mora lá no campo. Tem uma cara feminina, é uma mulher também, tem muita mulher, tem muita família e muita criança. E nós sabemos que esse instrumento, que nós estamos lançando aqui, tem um aspecto social, talvez, da mais alta importância, que é garantir que a inclusão seja social e produtiva. É esse o desafio que nós enfrentamos nessa política, porque a cada família de agricultor familiar que se eleva, que chega a ser uma família de agricultor familiar de classe média, nós temos uma conquista maior no Brasil, porque se difunde em termos da família, em termos da região em que ele mora e cria um Brasil muito mais democrático. Então, eu quero dizer para vocês que, quando o Pepe fala da importância do Mais Alimentos para a gente ter demanda, porque em 2009, no auge da crise, quem comprava trator neste país era o Mais Alimentos, porque ninguém comprava trator nesse país, só o Mais Alimentos comprava trator de pequeno porte. Hoje, nós estamos fazendo e continuando uma política extremamente agressiva nesta área. Nós estamos comprando tratores, aqueles pequenininhos. Nós continuamos fazendo isso com mais agressividade ainda para enfrentar essa crise. Vocês podem ter certeza que agricultura familiar e agricultura comercial também vão dar sua contribuição, não só plantando, produzindo, mas investindo, comprando máquinas, comprando equipamentos e melhorando cada dia mais a qualidade da produção no campo brasileiro. Nós queremos agricultores, pequenos agricultores, capazes de produzir com a última tecnologia. Nós queremos pequenos agricultores capazes de ter acesso ao mercado e de garantir seu acesso através de organizações próprias. E aí eu queria encerrar dizendo o seguinte, no ano do cooperativismo, no ano internacional do cooperativismo, eu queria cumprimentar as cooperativas de pequenos agricultores, que são responsáveis por transformar a agricultura da pequena propriedade numa agroindústria. colado à questão da agroindústria, tem sempre uma cooperativa. Ou se não tem uma cooperativa, eu queria dizer aqui que eu apoio todas as que surgirem. Acho que o cooperativismo é uma grande criação das pequenas propriedades desse país. Muito obrigada. Você acompanhou ao vivo de Brasília o lançamento do plano Safra da Agricultura Familiar 2012-2013. O governo federal vai disponibilizar R$ 22,3 bilhões para financiar as diversas políticas públicas do setor. Para as linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, serão disponibilizados R$ 18 bilhões. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau.